Música Pista de kart e tem desafio aqui na tela da Record Os apresentadores do Balanço Geral Manhã Um desafiando o outro Será que vai dar certo isso? A minha adversária já está aqui treinando Acho que ela está querendo pegar uma experiência a mais, hein Mari? Aqui está dando tudo certo, gente Está vindo uma curva ali Está vindo uma curva ali Ai meu Deus, aqui está dando tudo certo Não está dando certo não Você está no sentido contrário Olha aquela bolinha vermelha piscando ali Está no sentido contrário Volta, volta Ih, bateu Mas ali na pista, você que me aguarde Viu, seu bonitinho Vai ter emoção, mas emoção com segurança Por isso a gente está aqui com o Danilo Para já aprender tudo o que a gente tem que usar, né Danilo? Com certeza Nós vamos dar os equipamentos de segurança para ambos Porque a gente preza muito a segurança do cliente aqui E começando pelo capacete Vamos recuperar umas imagens da hora que a gente chegou aqui Ai meu Deus, tem certeza que vai colocar essas imagens? O Magrão enchendo o saco do Marcelo Falando que tem que pegar um capacete grande Eu não acho, meu parceiro cabeçudo Não, cabeçudo não Nem um pouco É porque o capacete que me deram É um capacete pequeno, não é isso? É um capacete normal Oh, Danilo Cabeça de todas as pessoas Ou seja Na minha não poube Eu acho que a sua cabeça é um pouco maior Mas vai caber Vai dar tudo certo Vai dar certo Os carros já estão aqui, ó Posicionados Quem vai ganhar esse desafio? Eu não tenho dúvida De que sou eu Tô sim, tô sim Mas não tem problema não A minha adversária não sabe Como acelera E não sabia que kart não tem cinto de segurança Fica quieta aí Gente, foi só a primeira Detalhe Eu nunca tinha andado Vocês já tinham experiência no cais Deixa eu fazer a minha defesa E não foi tão ruim assim Foi muito ruim Foi legal Os meninos Ó, não ganhei nenhuma bandeirada azul Segunda agora a bateria E aí? Vamos ver quem vai ganhar Bora nessa E aí? E aí? Quem é que ganhou essa? Quem é que ganhou essa? Você ganhou essa. Está de parabéns. Senta aqui. Senta aqui. Senta aí. Senta aí. Fizeram um complô. Você pagou quanto ali? Gente, está tudo gravado. Está tudo filmado. Não tem problema. Está um a um. Um a um. Agora é a hora. Agora é a hora. Vamos lá. Quem ganhar essa, vence o desafio. Então fechou. Vamos embora. Vamos lá. 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 Estou ganhando. Estou no finalzinho. E ainda porque me tirou da pista. Vai treinar naquele videogame lá dentro. Não é justo. Vai lá. Meu tempo. Qual que é meu tempo? O meu tempo. O meu tempo. O meu tempo foi melhor. Gente. Olha isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é a vitória. O meu tempo. 33,23. O tempo dele 34,61. Mariana. Segundo lugar aqui. Aliás, do lado de cá. Segundo lugar. Segundo lugar aqui, por favor. Segundo lugar. Agora. A perdedora entrega o troféu para o vencedor. Tem que ter revanche. Revanche. É revanche? Não considere isso uma vitória. Mas então me entrega aqui. Me entrega. Oh. Oh. Já roubou na pista e ainda vai roubar o troféu.